Salve rapaziada ligada no motociclismo aqui no canal Honda Racing Brasil Meu nome é Fausto Macieira, sou ex-piloto, comentarista de motociclismo e editor de motociclismo do Sport TV E a gente está aqui hoje para apresentar a equipe oficial Honda no motocross e também na superbike Agora é treinar, melhorar mais os pontos negativos e tentar levar a Honda para o lugar mais alto do pódio A gente tem também a presença do Paulo Alberto na equipe e ele infelizmente não pôde comparecer porque ele está já fazendo a pré-temporada na Europa A gente tem trabalhado todos esses anos muito e o cachorrão chegou ao momento de dirigir uma equipe agora consciente Conscientemente, vamos dizer assim, mais tranquilidade, sabendo que tem que acelerar demais a pista e ao mesmo tempo cuidar de dois garotos aí que são feras e eu creio que vai estar muito bem representado essa equipe Com certeza a gente já sabe que vão ter novos desafios A motovolocidade no país está crescendo demais, está evoluindo muito Então cada hora estão chegando novos pilotos, pilotos bons e cada hora vai ficar mais difícil Então eu tenho certeza que vai ser mais complicado do ano passado, eu vou estar mais bem preparado Ao mesmo tempo que é gostoso enfrentar novos desafios, a gente tem que estar bem preparado E eu espero poder repetir o feito de 2016 e ir para o petra campeonato Então vamos aí juntos, os três, em busca de grandes resultados E levar a Honda ao lugar mais alto, como ela fez nos últimos quatro anos da Superbike Acelera Brasil!